Banda Top 7 Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus curta sua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Banda top 7, a mais romântica Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter no louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus curta sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos Tem que acabar essa noite 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 Tem que acabar essa noite